Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera bem-vindos de volta a Software Inc aqui no canal do Aka mais comprometidos com vocês comigo E galera, no último episódio eu disse que eu ia fazer um corte para ter uma grana aqui para que a gente consiga comprar um subsidiário Mas eu voltei um pouquinho atrás, eu dei um passo para trás porque eu decidi começar o episódio e anunciar isso no início do episódio Porque eu sei que nem todo mundo assiste o episódio até no final, principalmente depois que eu falo Então galera, por isso eu vou ficar aqui hoje, a galera já costuma sair Então eu vou fazer um pequeno corte no vídeo, para vocês vai ser um segundo, para mim vai demorar um tempinho aqui Até eu ter uns 230 milhões mais ou menos, tudo bem galera? A gente está fazendo muito dinheiro mensal, então eu não acho que vai demorar muito Eu já volto com vocês para mostrar a próxima parte do plano Galera, é o seguinte, nós estamos em 95 aqui e eu quero avisar uma coisa para vocês Está na época de bem lembrado aqui pelo pessoal do chat, por isso que é maravilhoso gravar ao vivo Porque a galera me lembra de coisas que eu não estou vendo Eu preciso trocar os computadores galera, 95 é a época de trocar os computadores Então eu vou fazer isso para todo o prédio Infelizmente eu tentei aqui fazer com o prédio inteiro e não funciona, nem com o andar inteiro Eu realmente vou ter que ir de sala em sala, substituindo as coisas manualmente Então eu vou fazer isso aqui rapidinho e já volto com vocês Ok galera, 240 milhões nós temos aqui em caixa agora E agora sim nós vamos começar a brincar com as nossas subsidiárias Sempre vou tentar ter mais ou menos a quantidade de dinheiro que eu preciso para comprar uma boa subsidiária E aí sim começar a investir nas subsidiárias Eu me lembro aqui galera, eu estava dando uma olhada, deixa eu até achar de novo, acho que aqui em ações Uma das ações, uma das empresas que nós tínhamos investido bastante era essa aqui Draws Lang Style, vamos até olhar os detalhes dela Ela não tem 50% de market share na bolsa, listada na bolsa Essa aqui tem praticamente 50% de market share listada na bolsa Essa aqui é uma empresa bem cara, salvo engano, mas o valor dela é 241 milhões exato, está vendo? Então por isso que é mais ou menos os 242 que nós queríamos E tem a Smiley Spin Trials aqui, que também não tem a maior parte dela listada Vamos dar uma olhada na Draws Lang Style aqui Que parece ser a empresa mais interessante Ela mexe com ferramenta, áudio 2D, editor, editores, etc, etc Então não, não quero ela Vamos ver a Drive Clap Vamos ver a Drive Clap Drive Clap, o que você mexe? Com jogo, perfeito Era isso que eu estava procurando, tá galera? Isso aqui é uma empresa que mexe com jogo Então sim, eu estou interessado em você E eu vou comprar tudo que eu puder comprar de você Então 100 milhões, essa parte da Twitter aqui, vamos comprar Pum, compramos Vamos aumentar a nossa participação da Smile aqui também E da Ally Bondi E assim que possível, assim que ela lançar mais ações no mercado Nós vamos buscar essas ações para a gente virar controlador da empresa Ok? A Smiley Trials, deixa eu ver o que ela trabalha exatamente Ela está com um valor de 49 milhões Ela provavelmente está com um pouco mais de dificuldade Ela tem ferramentas de áudio, áudio 2D e editor 3D Hum, interessante Vamos olhar os produtos dela Vamos ver se ela tem algum produto que fez muitas vendas Tem alguns produtos aqui que tem usuários ativos ainda Inclusive o Audible Shop 4 aqui Ele tem vários usuários ativos Mas o Final Studio, que é o editor 2D dela Ela abandonou, tá vendo galera? E aqui é, ela basicamente abandonou esse aqui E está trabalhando só com a ferramenta de áudio Ok, pode ser uma empresa que dá lucro? Pode ser Mas no geral, empresas de ferramentas 2D, ferramentas 3D e tudo mais No geral, elas vão dar prejuízo, tá? É importante entender e saber isso Contudo, ela está tão barata que talvez valha a pena a gente arriscar Isso aqui é um dinheiro arriscado, tá galera? Vamos arriscar, tá? Vamos comprar da Giant Street Vamos comprar da Smile Vamos comprar da Trollsland E vamos comprar da Alley, tá? Vamos manter essas aqui Só porque ela é barata E eventualmente nós poderíamos ir com a Trollsland Mas ela por enquanto não, tá galera? Ela por enquanto não Também que ela está bem baratinha também, né? Por quê? Ferramenta de áudio Também, né? Também ferramenta de áudio Vamos olhar os produtos dela Frame Style com editor 2D O que ela está com usuários ativos As duas coisas também tem bastante usuários ativos O que vocês acham, galera? A gente deveria investir nessa também ou não? Boas empresas costumam mexer ou com jogos Ou com sistemas operacionais, tá? São os produtos que mais dão dinheiro no geral, tá? No geral São os únicos produtos que dão dinheiro? Não, não são São a grande parte Os que mais dão dinheiro? Talvez Vamos diminuir aqui O plano de suporte dela na fila Uma coisa que eu deveria ter repassado aqui Era justamente as nossas distribuições, né? Porque eu não acho que eu já estou vendendo tantas unidades assim Por exemplo, isso aqui Eu estou vendendo 24 mil E nós estamos produzindo 70 Não preciso disso tudo, né? Produz 30 mil aí, tá? Isso aqui já dá uma ajuda pra gente Aqui, eu estou vendendo quantas unidades? Estou vendendo 32 E eu estou produzindo 75 Então, também não precisa Produz 45 mil aí Que já tá bom Isso aqui, eu estou produzindo 45 Estou vendendo 13 Então, isso aqui Com certeza passou, né? Produz 15 mil unidades aí Que é nóis E esse aqui Nós estamos produzindo Nós estamos vendendo 76 Estou produzindo 720 85 aí Que é nóis Pronto, ok Marca aquela slab Salvando, tá, galera? Você já tem uma empresa de aplicativos? Inverte num de antivírus Eu procurei de antivírus E eu não achei Eu lembro que eu procurei uma empresa de antivírus E eu não achei A gente pode procurar aqui de novo, tá? Mas sim Diversificar seria interessante Estou indo à falência? Não É porque eu comprei um monte de empresa Relaxa Tá tranquilo Ó Galera está vendendo mais coisas 58 milhões Ferramenta de áudio Isso é ferramenta de áudio, né? Foi só vender que Você que está vendendo mais Drive Clap Drive Clap, não Ahn Trialsland Trialsland já lançou um monte de coisas aqui Quer saber? Eu vou investir nessas Smiles Trials aqui Porque ela está bem barata, tá? E já já a gente assume o valor dela O problema O problema não é que a empresa está barata, galera Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente vai ter que investir Muito dinheiro na empresa Para que ela funcione depois Ó O Aka Office vai Já terminou de ser printado Já terminou de ser impresso, tá, galera? Estamos indo bem aqui Quanto de grana nós ganhamos de dividendos? Não a quantidade que eu gostaria Eu gostaria de ganhar mais dinheiro de dividendos Tem que fazer um antivírus voído E um iPhone safe Seria da hora Opa Vamos terminar isso aqui Beleza Começa aí E eu vou colocar a equipe do Gui De novo, tá? De patentes aqui Para trabalhar em crunch E é isso Trabalha em crunch aí, Gui Porque da última vez não rolou, né? Da última vez não rolou Então eu preciso que você trabalhe em crunch Deixa eu tirar o crunch E amanhã eu coloco de novo Eu não sei se isso tem impacto, tá, galera? Mas eu vou fazer isso Aqui de novo Gui, cadê você? Aqui você Crunch Perfeito Tá certo Tá certo É do Gui? De patentes, né? Ok, tá certo Vamos olhar aqui Tudo tranquilo A Smiles What? Ué Você não emitiu mais ações? Eu preciso de mais ações do mercado, galera Preciso de mais ações Senão não vai rolar 2 milhões de lucro no último mês Por que nós gastamos tanta grana assim? 6 milhões aqui em stocks Ok, eu comprei mais alguns stocks Tá tranquilo Vamos lá Eu coloquei o crunch de volta Não, sim Eu devia ter colocado no início do coisa Agora já foi Outra empresa terminou a pesquisa 2D antes de mim Tá, tá começando a me chatear isso aqui Tá começando a me chatear Será que eu não vou conseguir terminar uma fucking coisa de fucking negócio de... Ah Tipo, eu tenho... What? 10? Isso aqui tá errado Tá certo? Tá errado Pior que tá certo Pior é que tá certo Tá Crash em você Só vai Vamos trabalhar todo mundo sob pressão aqui Pesquisa esse negócio aí Chega de perder esse negócio Tá foda Tá feio, né? Terceira ou quarta vez que eu perco É bem isso Tá bem feio O suporte tá ok? Tá ok O suporte tá bem ok agora, né? Tá bem resolvido, inclusive Quanto nós estamos fazendo de vendas aqui? 12 milhões em vendas Tá ruim, não Teria tá pior Vamos tirar o crunch Então agora a pesquisa foi bem mais rápido, hein, galera A galera Call it sick e tudo mais Vamos esperar até dar 9 horas aqui O que rolou? Nada Printing job de Wack Editor Tranquilo Beleza Crunch Crunch, crunch, crunch Equipe de design Só vai Vamos terminar isso aqui rápido Porque chega, né, galera? Pelo amor de Deus Não quero perder de novo Fala sério Tá zoando? Acabou o mês? Não Eles foram fazer qualquer zoeira Pesquisa o trem aí, pô Tá zoando? Aí Pronto Tira o crunch Tira o crunch Perfeito Vamos olhar aqui O que que tá rolando? Quem pode ser educado? Do time Wacka Augusta Games Hello there, Augusta 2D É nóis E o restante eu não quero educar ninguém Você Se eu quero educar Educa em 3D É nóis Beleza? Acabou? Você? Você é do time Bruno Comedinha Pode ser educado, inclusive Beleza Vamos em arte aqui Pode ser arte 2D Pronto Isso aqui não precisa educar em nada É isso Por que que eu não educo Às vezes, galera? Porque quanto mais educado Quanto mais especialista o cara é Mais caro ele custa Tá? Então no geral Você não quer colocar a educação No máximo dos caras Porque senão eles vão começar A custar muito caro pra você Cara Eles não estão vendendo mais estoques Não estão vendendo mais estoques Vamos ver os detalhes aqui Essa aqui eu não comprei mais Essa aqui caiu um pouquinho Meu investimento nela Essa aqui também parou Isso é ruim Eu preciso de mais emissões Desses caras Tá? Pra que a gente consiga assumir o controle Qualquer coisa Quando a gente juntar 200 milhões aqui de novo A gente vai Em outro lugar O AK Office 3 foi lançado Beleza Vamos aqui no O AK Office Vamos ver aqui como é que tá Tem que começar a cancelar esses negócios Suportes Os negócios ali estão todos acontecendo Todos acontecendo Inclusive o marketing ali tá insano Inclusive o marketing tá insano O AK Office 3 Já foi Por enquanto nós estamos perdendo 900 mil nele Nós temos 103 mil no estoque Vamos ver quantos nós vamos vender No próximo dia Vamos ver se vai rolar Funcionário tá estressado O que que rolou? Você só confia? Você gosta de um time De um membro de time Qualquer coisa pede demissão aí vai Você nem tá trabalhando em crunch Falando em crunch Esqueci de colocar a nossa galera aqui em crunch Designing research Agora vai galera Agora vai Nunca errei esse design research aqui Só confia Fica tranquilo que agora vai Beleza Terminamos o dia Vamos ali Vamos tirar Acho que tem funcionado esse negócio de crunch O estresse tá alto O estresse tá alto O estresse tá alto Vamos no Aguaz aqui Vamos treinar ele O Cédo time Bruno Nesse treinamento sistema aí Que é nóis Mais alguém pra treinar? No Hulk Miller eu não vou treinar não Ele tá no Só Confia Na verdade eu posso treinar sim né Não, não posso não Confundi o Só Confia com Deus de novo Ok Nível de estresse tá grande A gente coloca a galera num mês de tranquilidade Mais alguém lançou aqui? Não né Beleza Quantas unidades nós vendemos será? Aumentou nossas vendas? Muito pouco Quem que pode ser treinado? A gente vai olhar o que que rolou galera Tive o Aka Vamos treinar esse cara aqui Treinar lá em sistema Só isso Não é nada Perfeito Softwares Nós tínhamos 113 mil Certo? 113 mil Na verdade é melhor que clicar em detalhes Que é mais fácil Vendemos 23 mil Tá ok Tá de boa Não foi uma venda extraordinária não Mas tá bom Vamos olhar o artigo Peça muito complexa de perfeição E é um pouco complicado Está cheio de arte É lindo de ver Tenha em mente que isso aqui Indústria está com o Office Studio 12 No mercado atualmente Que pode afetar o lucro No geral o Aka Office 3 É o que a gente tá esperando E não mais Provavelmente não vai vender muitas cópias Então não foi maravilhoso Ele é ok Ele é ok Não foi maravilhoso Mas está ok Tá bom Eu já fico feliz com o Ok Não rolou A empresa não tá vendendo mais Cara Eu preciso que as empresas vendam as ações Senão não adianta Tá? Senão não adianta 105% aqui De lucro Que nós já tivemos em cima dessas ações Sério? Uau E aqui 22% Eles realmente não estão lançando mais ações É bem ruim A gente tá bem próximo de comprar E adquirir essas empresas Mas eles não estão afim, né galera? Os caras não estão ajudando A Cris aqui Vamos educar ela Educa em sistema aí Pronto Um abraço Beleza, galera Poderia fazer um crunchzinho aqui Não, hoje não Hoje não Hoje tá tranquilo Até porque já acabou o dia Então não vale muito a pena Já já, galera Nós vamos reavaliar de novo A quantidade de coisas Que nós estamos imprimindo, tá? Vamos fazer isso Beleza Passou o mês aqui 7 milhões pra 8 Tranquilo Vamos lá Vamos avaliar isso agora Então aqui eu estou produzindo 30 mil Quantas unidades eu vendi? 22 Então o que? 45 mil Quantas unidades eu vendi? 29? Acho que eu posso diminuir um pouco 35 Beleza 15 mil Quantas unidades eu vendi? Tá ok Tá no número 85 mil Isso aqui eu acho que eu posso diminuir um pouquinho Pra 50 mil Beleza Então esse cara aqui na verdade Vamos diminuir pra 60 mil Beleza Lembrando que isso aqui é o Aquiles Lab Aquiles Lab Perfeito Tem várias coisas aqui pra serem resolvidas No suporte Nosso suporte não está conseguindo segurar a barra de novo Vamos esquecer de aumentar Deixa eu dar 9 horas Deu 9 horas Vamos colocar em Crunch, galera Termina aí Rapidão Tchuuu Velocidade da luz Vai Termina Calma Termina aí Sim Vamos tirar o Crunch de vocês Vamos colocar do De Stranger Patents Só vai Agora vai Galera Nunca errei Fazer uma patente Fica tranquilo Crunch do suporte Por enquanto Por enquanto está indo Eles até que estão conseguindo lidar aqui Mais alguém pra treinar Quem? Do time O Aka? Beleza Vamos educar o cara Em programação Você é programador? Não estou te usando como programador Estou? Na verdade, não Não vou treinar você como programador, não Não estou te usando como programador Você pode ter treinado em sistema ali Aka, por que você clica em sistema? Porque é um dos primeiros que aparece Essa é a grande verdade Não tem muito porquê, não Deixa eu tirar o Crunch Uou O Aka 2D Editor Lançado com sucesso Vamos ver quantas cópias nós temos Cara, ele lançou à noite, né? 2D Editor 3 37 mil Em estoque Vamos ver se vai rolar Vendemos quase nada Não vende Ah não, eu não tinha Não, está certo Mas eu não vendi quase nada mesmo 2 mil unidades só Uau O que que rolou? O Aka 2D? Não, o 2D é o Aka Editor Eu dou suporte para isso ainda Isso aqui é o Aka Editor 2 Eu nem dou suporte Alguém quis comprar aquilo ali por algum motivo, né? Meus artigos Acho que esse negócio saiu mal, galera O gráfico 2D é meio mé Olha lá Não gostaram Não gostaram Vendeu poucas cópias Não curtiram Não curtiram não Não curtiram o negócio não Está de boa Nossas empresas ainda não estão vendendo mais ações Eu só garantir aqui Detalhes Ah, não Você está de boa Você não Você também não Ok Tudo bem Vamos ficar de olho ali Mas realmente eu acho que nós vamos ter Uou O AkaLisLab 3 saiu, hein? O AkaLisLab 3 saiu Sabe o que isso significa? Nós podemos pegar o 2D E portar Para outros sistemas operacionais Que tenham vários usuários Não, não vale a pena Cancela Cancela isso aí Vamos portar esse aqui Vamos portar ele já de cara Para outros sistemas operacionais Só o BotView, na verdade, que precisa Beleza Porta aí que é nóis Tranquilo Vamos fazer uma grana aqui, galera Vamos fazer uma grana Quer saber? Eu vou fazer mais um corte no vídeo E eu volto Assim que a gente conseguir Comprar mais alguns estoques Ou tivermos mais 240 milhões de novo Tá, galera? Já voltei Rapidinho Galera Finalmente finalizamos Uma patente 2D em 1996 Vamos terminar Vamos patentear ela Beleza Vamos para a próxima Será que eu consigo fazer uma outra 2D ainda? Não Não consigo Então eu tenho que mudar de novo Sistema eu consigo? De sistema eu consigo Então eu tenho que voltar para a galera do sistema Tá? Tem que voltar para a galera do sistema Mas deixa eu ver aqui O que que a equipe de design research tem demais? Ela tem 3D Ela tem algum 3D Tá, eu vou ter que demitir algumas pessoas aqui Vamos lá Vamos demitir de novo, galera Vamos demitir a galera que não tem Eu vou fazer sistema de novo, tá? Eu realmente gosto de sistema Pera, eu não estou olhando errado Você é tchau Sorry Você é Tchau 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 Por algum motivo Não estou conseguindo demitir Tudo bem Tá, eu já sei na verdade Você está recontratando de volta, né? Quase certeza que é isso Eu vou colocar aqui 150 mil Para você pegar caras nível 3 de sistema Certo? Alto pode ser até mais velho Porque Eu vou ficar fazendo essa rotação Então Vamos lá De novo Pregados Esse cara aqui é 2D Tchau Demite aí Demite aí Demite 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 Sobrou ninguém, né? Espero que você converse com todo mundo aí Demita todo mundo Gerenciamento de RH Tá correto Sistema 48 anos Mas não é desenvolvimento sistema Tem que ser exatamente design Então tem que contratar esses caras mesmo Deixa eu contratar aqui rapidinho, galera Já volto com vocês Galera Aquela slab 3 saiu Tá Bastante estabelecida É um pouco É um produto respeitável Nós não imaginávamos o tão complicado Deve ter sido por trás das cenas Parece muito estável Tá cheio de arte É lindo de ver Então beleza, né? A galera curtiu Aqueles slab 3 Provavelmente vai mover Algumas cópias aqui Nós temos Aqueles slab 3 aqui E nós imprimimos Quantas unidades? 97 mil unidades Em estoque Será que vai dar pra vender tudo? Espero Vamos ver Na verdade ele lançou de madrugada Então não dá pra saber Quantas que nós vamos vender de fato Tem isso Vamos ver as notícias aqui Nada de muito novo Vamos continuar, galera Ok, galera É o seguinte Nós estamos com 234 milhões de novo Tá A DriveClap lançou um pouquinho de ações no mercado Vou comprar Comprar esses 4.6 milhões aqui Uou! E a gente pode assumir o controle dela A gente pode assumir o controle dela Que maravilha, galera Finalmente, né? Finalmente Vamos ver os produtos que ela tem aqui Ela tem Deixa eu ver o que ela está trabalhando O que ela tem de usuário aqui Ativo O The Tower Attack 5 Tá? E o Horse Manager Então, alguns jogos Ela trabalha com sistemas operacionais também Eu não quero Eu não quero que a DriveClap Trabalhe com sistemas operacionais Eu não quero, tá? No mercado É melhor que eu Seja o cara que trabalha com sistemas operacionais Contudo, pra mim Tá muito mais do que ok Ela continuar trabalhando com jogos Tá? Então, o que nós vamos fazer, galera? Eu vou encerrar esse episódio aqui No próximo episódio Nós vamos comprar a DriveClap E colocar ela no comando De uma sequência de jogos Infalível aqui pra gente Tudo bem? Aquele abraço do Aka E até mais Tchau, tchau